Não volta com ele não, não aguento ver os seus status que tá namorado Não volta com ele não, que desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não, não aguento ver os seus status que tá namorado Não volta com ele não, que desligou na minha cara a ligação